Apoio, governo do estado do Ceará, novas ideias, novas conquistas. Olá, começa agora o Cenário Trends. Eu sou o Rômulo Alexandre Soares, sócio da área de sustentabilidade do APSB Advogados e serei o moderador neste webinar que terá como tema Cidades Sustentáveis, o que Fortaleza precisa para cumprir a Agenda 2030. São nossos convidados para este debate a advogada Luciana Lobo, secretária de Meio Ambiente e Urbanismo da cidade de Fortaleza. Bem-vinda, secretária. Boa tarde, tudo bem? Como vai? Um ótimo prazer estar junto com você. Também conosco o professor da Universidade Federal do Ceará, engenheiro Barros Neto. Professor Barros Neto, prazer tê-lo conosco aqui também. Boa tarde, Rômulo. É um prazer estar aqui. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, professor. Bem, e eles estão aqui pra falarmos da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Pra falar sobre esse tema, nós vamos trazer duas outras importantes agendas construídas aqui no Estado. O Fortaleza 2040, de iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, e o Ceará 2050, da iniciativa do Governo do Estado. Enfim, estaremos aqui trabalhando 2030, 2040 e 2050. Ou seja, trabalhando nos próximos 30 anos do Estado do Ceará. Eu gostaria de iniciar, então, com a secretária Luciana e pedir pra ela nos explicar, em poucas palavras, pra introduzirmos, o que o Fortaleza 2040 nos traz para avançarmos na Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Pra aqueles que não estão ambientados com o tema, gostaria de destacar que a Agenda 2030 das Nações Unidas traz 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, baseado em pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta, meio ambiente e controle climático, que devem ser alcançados até 2030, ou seja, daqui a 10 anos. Secretária Luciana, quais são os elementos sustentáveis da Fortaleza de 2040 que você pode nos apresentar? Romulo, obrigada pela oportunidade de falar sobre esse plano tão interessante pra cidade de Fortaleza, que é o 2040. E aí, nesse sentido, é importante colocar que o 2040 trabalha em eixos, né? E cada eixo, ele busca o atingimento de um aspecto da vida na cidade. O primeiro eixo, ele trata da equidade territorial, social e econômica. E aí, nesse sentido, nós temos plano de habitação social, plano de cultura de paz e segurança cidadã, plano de regularização fundiária. Na sequência, nós temos também o eixo que fala de uma cidade conectada, acessível e justa. E daí, nós passamos a falar dos planos urbanísticos, dos planos de mobilidade e acessibilidade urbana. Na sequência, temos também o eixo que fala da vida comunitária, do acolhimento e do bem-estar. E daí, temos aspectos relacionados à saúde, assistência social, segurança alimentar, apoio à pessoa idosa. Aproveito aqui pra ressaltar, Romulo, que eu não tô falando todos os componentes de cada eixo, não. Mas aí é importante pra gente ter um visual, né? Pra gente ter um entendimento do que é que se trata Fortaleza 2040. Temos também o eixo que trata do desenvolvimento da cultura e do conhecimento. Temos o eixo 4, que fala da qualidade do meio ambiente e dos recursos naturais. E aí, engloba plano de saneamento, plano de meio ambiente. Eixo 5, que fala da dinamização econômica e inclusão produtiva. E aí, cuida do plano de turismo, de economia criativa, a economia do mar, plano das confecções, que são vocações naturais da cidade de Fortaleza. E, por último, temos o eixo da governança municipal, que fala também do plano de participação e controle social na gestão municipal, porque não tem como se falar de sustentabilidade sem haver uma participação social efetiva. Aquilo que não é ajudado a ser construído não traz sentimento de pertencimento. Então, as pessoas não se engajam, não se apropriam daquilo ali, né? E temos também o plano de desenvolvimento da gestão pública municipal, que dá um sustentáculo, um arcabouço muito forte. É uma gestão pública forte. Ela dá um sustentáculo, como eu disse, para que todas essas outras ações sejam desenvolvidas de uma maneira efetiva. É interessante, Luciana, como hoje um tema extremamente presente é a questão do ESG, né? Ou seja, dos aspectos ambientais, sociais e de governança. Você apresentando esses eixos dá bem uma linha exatamente nessa estrutura. Pessoas, meio ambiente e governança para poder realizar. Exato. E quando nós falamos de uma metrópole tão rica quanto Fortaleza, rica de vida, rica de atividades, rica de pessoas, não tem como se deixar de abordar essas situações que estão imbricadas, né? Então, todo esse tecido urbano é composto dessas situações que precisam ser abordadas de maneira conjunta. Excelente, Luciana. O Ceará 2050, professor, vem na esteira do Fortaleza 2040, né? A metrópole pensou exatamente essa estrutura de como construir uma cidade sustentável para daqui a duas décadas, no caso, um pouquinho mais, quando foi concebido, e veio o Ceará 2040. Podemos apresentar também no contexto de não pensar metrópole, mas pensar um conjunto de cidades, um território vasto como o do Estado do Ceará. Quais seriam, então, na agenda de sustentabilidade que traz o Ceará 2050? Se quiser focar na questão da região metropolitana de Fortaleza, tudo bem, mas, em linhas gerais, o que é o Ceará 2040? 2050. Desculpa, o Ceará 2050. Essa troca aí é normal. Verdade. Bom, Romulo, na realidade, assim, os objetivos, não é que sejam objetivos, até pelas questões constitucionais, as funções da prefeitura são diferentes das funções do Estado. Então, por exemplo, o Fortaleza 2040 entrou nessa questão de, como se diz, mapeamentos, novas ruas, para onde é que a cidade cresce. Por quê? Porque a gestão do solo é da prefeitura. Então, isso aí, nós não entramos nisso, nós fomos mais para um lado de desenvolvimento, obviamente, na área de um desenvolvimento mais amplo dentro da visão sustentável. Então, a gente sempre teve como principal mote nosso valor para a sociedade. Então, hoje, nós temos uma dívida social muito grande no nosso Estado, nós temos uma desigualdade territorial e social e econômica, então, isso foi abordado, certo? E nós temos uma, já falei de um passivo, e nós temos um potencial grande, certo? Então, do Estado. Então, esse era o grande mote. E nós fizemos três grandes áreas de ação, que foi a econômica, que a gente precisa gerar riqueza, não adianta eu querer, como é que se diz, distribuir dinheiro se eu não tenho, certo? Então, isso foi um ponto. Outro ponto foi melhoria dos serviços públicos, porque aí seria, hoje, esse é um ponto, a Luciana vai concordar, tanto a prefeitura como o Estado estão sendo cada vez mais cobrados, a partir da Constituição de 88. Então, isso gerou uma cobrança muito grande de serviços públicos, então, você precisa cada vez mais de recurso para serviços públicos, pelas demandas constitucionais e pelas demandas das pessoas. E, no meio disso aí, nós temos o ser humano, ou seja, o foco é você preparar essas pessoas, certo? Então, nós já temos algumas experiências que são, como é que se diz, reforçadas, que é, por exemplo, a educação, o Ceará é referência hoje, o Brasil, então, isso é um ponto. Nós temos lá a referência do Ceará como um hub, um hub geográfico, se explorar isso aí, e nós somos também referência como um hub digital. Então, isso aí, todos foram explorados dentro desse processo, e temos uma base muito forte, que a gente chamou de uma governança, que é a governança do plano, que esse é um ponto importante, ou seja, fazer com que esse plano esteja um plano de Estado e não um plano de governo, certo? Então, criar uma instituição que haja um debate. Não é deliberativo, porque deliberativo sempre vai ser Assembleia, assim que vai ser Câmara Municipal, vai ser governador, prefeito, mas uma Câmara de discussão com as principais lideranças do Estado, municiado por informações e tudo mais, e o plano será 2050 como sendo a grande espinha dorsal desse processo. Então, isso é um ponto. E outro ponto muito importante é inovação. E aí, isso é uma inovação de um sistema, não é uma visão, é uma visão lato. Porque, às vezes, você fala inovação, é só empresa. Não, tem inovação na educação, tem inovação social, tem inovação na governança, tem vários tipos de inovação. E a base é a inovação. Por quê? Porque o Ceará, hoje, é igual aquele negócio, time pequeno tem que jogar diferente, porque, se for jogar igual ao time grande, ele perde. Então, é a mesma coisa. O Ceará, hoje, tem alardeado, ele tem 4% da população do Brasil e 2% do PIB. Isso aí tem 30 anos. Então, se nós queremos acelerar esse processo, o Ceará vem crescendo mais do que o Nordeste, mais do que o Brasil. Isso aí, os números morrem. Vem não na velocidade que nós precisamos para resolver os nossos problemas. Então, se a gente quer crescer mais, a gente vai ter que investir, por exemplo, em inovação. E esse investimento, ele vai muito para a produtividade. A nossa produtividade, isso aí é a produtividade brasileira, ela está há 30 anos praticamente parada. Então, a gente precisa investir fortemente em programas de melhoria de produtividade, tanto da questão da infraestrutura como a questão de recursos humanos. Você, a secretária Luciana, também falou da questão da economia do mar como dentro de um dos eixos de desenvolvimento do Fortaleza de 2040. e a economia do mar também é um dos eixos do Ceará de 2050. E você tem o chapéu da universidade, da academia. E você falou aí de inovação. Qual é o papel, por exemplo, nessa agenda de sustentabilidade, qual é o papel da academia, puxando esse seu papel de professor da Universidade Federal? Não, o papel da academia é fundamental. Por quê? Porque você não faz inovação sem academia. Muita gente, às vezes, se não, rapaz, a minha empresa faz. Mas, primeiro, quem vai fazer a sua inovação é um doutor que foi formado na academia. Então, primeiro ponto. Segundo, empresa só inova em coisas que já estão avançando. Na grande maioria das empresas. Quem faz o investimento naquela pesquisa que tem um alto risco é o poder público e as universidades. Então, assim, é fundamental. Isso não é, como é que se pode dizer, não é o Valo do Silício, por exemplo. São duas coisas. O Valo do Silício é baseado na Universidade de Stanford. E é baseado... As pessoas ficam assim, ah, o Valo do Silício. Quem foi que inventou a internet? Você sabe? Foi a universidade. Agora, hoje ela é outra coisa, totalmente diferente. Mas quem inventou a internet foi uma pesquisa na universidade, dois caras querendo conversar e o cara criou aquilo ali. Depois foi utilizado tudinho. Isso aí com recurso público. Exato. O recurso público lá que foi colocado. Por quê? Porque o cara... Por exemplo, hoje está todo mundo nesse 5G aí, né? 5G. O 5G começou há, sei lá, 10 anos ou mais dentro das academias. Por quê? Porque é lá que o pessoal está pensando lá na frente e está imaginando, né? Eu estava conversando com um professor sobre o 5G, já estão pensando em 6G. E um dos desafios é levar a internet para a lua. Certo? Então, essas loucuras passam pela academia. Então, assim, é fundamental isso aí. Então, a gente precisa cada vez mais... Tem essa coisa. O poder público tem seu papel, a academia tem seu papel e a iniciativa privada tem seu papel. E a gente precisa disso juntos. E a sociedade também. Certo? Então, assim, não adianta demoniar nenhum. Nós temos aqui juntar tudo dentro do mesmo saco. Luciana, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, o de número 11, trata exatamente de cidades e comunidades sustentáveis, né? Quanto à Fortaleza, né? Que desafio que cerca na Fortaleza de hoje, né? Para se construir uma sociedade mais justa e se não se parte da noite para o dia, né? mais homogênea, com mais acesso a serviços públicos como saneamento, educação, segurança e qualidade de vida, né? Como a Fortaleza tem avançado nessa agenda para trazer mais qualidade de vida, especialmente para quem mora mais longe, vamos assim, da aldeota, que são as pessoas que acabam tendo mais necessidade da mão do Estado nessa perspectiva. Perfeito, Romulo. Muito bem colocada a sua questão. e daí eu tenho a alegria de poder ressaltar aqui várias ações da Prefeitura de Fortaleza nesse sentido. Hoje nós temos dentro da Prefeitura de Fortaleza um programa de mobilidade sustentável que é altamente bem sucedido. Nós temos um acesso democrático a vários tipos de modais de transporte. Temos um plano diretor cicloviário que é um case de sucesso em todo o mundo. Para você ter ideia, hoje em Fortaleza nós temos 365 quilômetros de ciclofaixa. Então, é uma atividade que não só dinamiza e democratiza o acesso ao transporte, como também tem um apelo sustentável muito grande, porque você consegue a partir disso ter uma diminuição da emissão de carbono. Eu acho que já está bem evidente que alguns tipos de modais de transporte não atendem mais aos anseios da população, especialmente para essas pessoas como você comentou que moram um pouquinho mais longe dos centros econômicos onde tem a maior quantidade de emprego disponível. Você ter um deslocamento de duas horas para ir de manhã e duas horas para voltar de noite é uma qualidade de vida muito baixa. Então, se a gente consegue aliar a bicicleta, a VLT, a um sistema de bilhete único, as pessoas têm uma gama maior de atividades e de meios de transporte disponíveis. Acho que isso aí é um ponto bem relevante. No que diz respeito também aos resíduos sólidos, ao manejo de resíduos sólidos, Fortaleza, hoje em conto, é com mais de 90 pontos de coleta. Então, isso aí é uma vitória da administração anterior do prefeito Roberto Aldo que fez essa implantação e é uma meta de governo também do prefeito Sarto ampliar essa qualidade dessa coleta de resíduos sólidos. Nós temos também em Rômulo, dentro da Prefeitura de Fortaleza, um projeto muito interessante que é um empréstimo do Banco Mundial chamado Fortaleza, Cidade Sustentável. São 150 milhões de dólares que serão aplicados em vários eixos de melhoria urbana. Temos aí, por citar, o Parque Raquel de Queiroz, que é um parque urbano que é totalmente situado numa área menos, digamos, nobre, não é Aldeota, não é Meireles, é um parque que tem mais de 10 quilômetros de extensão, absolutamente linear, que passa por mais de 10 bairros de Fortaleza e tem aí o epicentro no bairro Presidente Kennedy. Então, é um aceno muito interessante a população que não está colocada dentro da área mais nobre da cidade, dentro do escopo do Fortaleza, Cidade Sustentável. Temos também um programa, Rômulo, que pretende fazer ligação de residências na rede de esgoto e a expectativa é que a gente consiga fazer mais de 2 mil ligações. Então, realmente, são iniciativas, eu poderia nominar muitas outras, mas eu acho que essas ficam aí como um norte, como um objetivo de ações concretas, efetivas, que estão acontecendo enquanto a gente fala e que falam muito de sustentabilidade e de uma vida melhor na cidade para toda a população e não para um segmento específico da cidade. Luciana, nesse tema de desenvolvimento urbano, vamos tentar trazer o tema de licenciamento ambiental. A maioria das pessoas acha que licenciamento ambiental cuida apenas de meio físico e do meio biótico da parte do animal e vegetal, mas também tem a questão da socioeconomia. E assim, a sua secretaria é responsável pelo licenciamento e aí o licenciamento de certa forma estrutura o desenvolvimento da cidade e estabelece invocações. Quais são os desafios desse licenciamento ambiental hoje numa cidade de Fortaleza que tem conflitos de interesses? Como tratar esses interesses entre construir e um diálogo em torno de desenvolvimento sustentável? Como é que você vê o licenciamento ambiental nessa cidade? Acho que o maior desafio, Romulo, é objetivar, é a gente deixar bem claras quais são as regras que devem ser jogadas. Acho que esse é um desejo muito claro dos empreendedores e é um desejo também da própria Selma que tão mais claras estejam as regras, tão mais objetivas sejam as regras, mais claro e mais fácil fica para que haja o desenvolvimento econômico da nossa cidade que passa também por esse licenciamento ambiental. E aí, nesse sentido, eu acho importante a gente colocar que hoje a Selma tem 95% de todo o seu licenciamento feito de forma automatizada direta pelo cidadão por meio do Fortaleza Online e os 5% restantes desse licenciamento que não acontece por meio do Fortaleza Online ele acontece por meio do licenciamento digital. Então, a gente trabalha sem papel, o cidadão ele não precisa se deslocar até a Selma para conversar, para fazer o protocolo de qualquer documento, né? E isso tem a ver com aqueles pontos que nós estávamos falando também de uma melhoria dos serviços oferecidos ao cidadão, da digitalização dos serviços públicos e eu ouso trazer também que traz um aspecto muito relevante da transparência, né? Porque a partir do momento que nós temos todo esse licenciamento feito de forma digital, seja direto através do Fortaleza Online ou seja por meio do licenciamento digital, é muito fácil para qualquer cidadão e para os órgãos que fazem o controle das atividades estatais poderem acompanhar as atividades e os documentos que estão sendo inseridos nessas avanças. Professor Barro, eu vou fazer uma pergunta para você agora, mas eu queria também depois que a Luciana, a secretária Luciana também comentasse, a gente tratou de Fortaleza, mas existe uma metrópole que extrapola os limites legais da cidade de Fortaleza, essa metrópole hoje avança por exemplo no leste sobre o Eusébio, sobre a Quiragem, no oeste em termos de Calcaia, São Gonçalo, um pouquinho mais para o centro, Maracanã 1, no Ceará 2005, ou seja, essa metrópole, o IBGE diz que Fortaleza hoje é uma das principais metrópoles de desenvolvimento regional do Brasil, ao norte é a principal, mas ao norte, como é que no Ceará 2050, e a sua visão enquanto região metropolitana, enquanto um cluster, que envolve o IP100, enfim, ambientes que a gente conhece, que são prioritários hoje para o desenvolvimento, como é que o conceito metropolitano, e aí para o professor Barro, como é que o Ceará 2050 viu o conceito metropolitano, e depois para o secretário Luciano, como é que Fortaleza se enxerga enquanto parte, líder de uma metrópole que vai ultrapassar o seu território? Professor Barro. Bom, Romulo, é assim, na realidade, eu acho que a gente pode só ampliar um pouco, nós fizemos trabalhos pensando nas 14 regiões de planejamento do Estado, inclusive, uma das regiões de planejamento é a região metropolitana, então, a gente pensou, porque na realidade, como eu falei, a gente precisa pensar territorialmente, então, o que a gente discutiu muito é o quê? Quais são os aspectos que podem se aproveitar economicamente da região metropolitana? Então, aí eu confesso a você que é um terço de cabeça, mas lá foi discutido com várias representantes das mais diversas áreas sobre o que é que poderia, qual era o potencial, né? E aí, isso foi feito para diversas regiões, nós tivemos, vamos dizer, nós rodamos duas vezes as 14 regiões de planejamento do Estado e fizemos esse trabalho mais focado, mas também a gente trabalhou muito a questão da integração, a gente precisa cada vez mais integrar isso aí, certo? Porque você, não adianta você querer, por exemplo, você está falando aí, você falou a questão do ESG, né? Ou seja, o ESG, ele só funciona se você receber, se você tiver um bom lucro, que tiver lucro, as pessoas hoje pensam, não, que investir no meio ambiente é custo, não, é investimento, muito pelo contrário, as ações aí mostram, tem vários estudos que mostram isso aí, e a mesma coisa foi isso, ou seja, não adianta a gente querer melhorar a qualidade da saúde se a gente não investir em saneamento, não adianta a gente querer trazer indústria para o Estado do Ceará, melhorar o serviço, se não tiver água, né? Então, assim, agora, como é que eu faço esse sistema de esgoto? Obviamente que ninguém entrou nesse tipo de detalhe, mas é uma das metas, é, se eu quero melhorar, eu tenho que avançar nisso aí, ou seja, eu não vou avançar na economia se eu tiver problemas de esgoto, eu não vou melhorar a produtividade da minha, né, da força de trabalho se eu não tiver esgoto, né? Eu não vou melhorar a indústria se eu não tiver água, né? Você, por exemplo, uma das coisas que mais gasta água, hoje eu estava lendo, né, discutindo aí, em seguida, é data center. Data center é um dos maiores consumidores de água para resfriar os equipamentos, né? Tem pessoal estudando data center no mar, vou estar dentro do mar, né? Então, assim, as pessoas, ah, o cara vai só mexer no computador, né? Não, vai gastar energia muito grande, né? Tanto para alimentar, né? Então, como depois e água para resfriar. Então, a mesma coisa, energia, né? Como é que a gente vai trazer energia? Então, a discussão foi muito vendo o que era cada, né? E o que é que você poderia integrar e complementar entre as regiões. Então, o Ceará, aqui, a região metropolitana está na questão de serviço, é muito forte, né? A indústria, a indústria está praticamente concentrada na região metropolitana do Ceará, temos aí o porto do PSEM, né? Que tem um papel fundamental aí nesse processo, né? Então, se estudou muito e aí, como é que você vai precisar de infraestrutura para isso? Como é que você vai precisar, por exemplo, de escola para esse tipo de coisa? Porque nós temos um desafio, né? O doutor Luciano falou aqui da digitalização, mas para digitalizar tem pessoas que, tem que ter as pessoas treinadas para fazer isso, né? Então, tem todo um processo, né? E essa digitalização, ela tem um trabalho econômico e ecológico, fortíssimo. Nós estamos todos aqui digitalizando, ninguém está no seu carro, né? Então, quantas viagens vão ser reduzidas a partir de agora que eu possa fazer uma reunião aqui online, né? Então, isso vai ter um impacto muito grande. Então, a digitalização traz essa, não é só a facilidade da transparência, que é importante, mas ela tem um papel econômico, vai ser mais barato, né? Vai ser mais ecologicamente mais correto e socialmente justo, porque as pessoas vão todas chegar, entrar no instante, recebem suas informações. Então, assim, esse é um processo que vai trazer muito vantagem. Então, tudo isso foi discutido, né? Na realidade, lá a gente trabalhou 20 eixos. Aí você falou a economia do mar, tem a parte ligada à agricultura, tem a indústria 4.0, né? E aí, dentro disso aí, tem várias coisas que são transversais, né? E cada, aí, por exemplo, hoje os clusters, né? Que são trabalhados pela SEDET, né? Os clusters que hoje são trabalhados pela SEDET, eles já são um reflexo, né? Dessa, um reflexo desse processo, né? Os clusters hoje estão trabalhando onde nós passamos. Então, eles estão avançando nisso aí, certo? Espero que tenha respondido aí o seu permiso. Luciana, algum comentário sobre metrópole? É, o que eu ia colocar é que, no que diz respeito, corroborando com a fala do professor, é que o investimento em meio ambiente, especialmente no que diz respeito a melhorias em redes de esgoto, a uso mais adequado de recursos hídricos, a adoção de energias renováveis, se não for feito tudo isso agora por vontade, por visão, vai ter que ser feito depois por necessidade. Então, é, e aí, eu acho que nós estamos num momento em que essa pauta da sustentabilidade, ela está muito em volta, né? A gente identifica, inclusive, Romulo, que bancos internacionais, como BID, Banco Mundial, CAF, eles já estão começando a lançar linhas específicas de crédito para prefeituras, para governos, seja federal, seja estadual, seja municipal, que estejam com a visão bem preponderante e bem preparada nesse sentido, né? Então, como eu disse, é melhor começar a ter isso já como uma atividade default, porque se não for feita agora, vai ser feita depois de qualquer jeito. se não é no amor, é na dor, exatamente. É um desafio. Deixa eu, vamos entrar na questão de meio ambiente num tema que a gente falou há pouco, mas agora de uma forma mais frontal, que é a questão do mar. As pessoas caminham para as cidades, as cidades geraram um progresso humano, enfim, a inovação que o professor Barros falou há pouco, a vida em comunidade produz a base para isso. Então, as pessoas caminham para as cidades, as cidades caminham para próximo do mar, para as regiões costeiras, pela questão logística, pela questão da internacionalização da economia. Você pega, por exemplo, hoje, e esse é o ponto que eu queria ouvir a opinião dos dois, da questão da conexão internacional do Estado do Ceará, ou seja, as possibilidades de conexão que nós temos hoje pelo mar e aéreo nos trazem novas oportunidades, mas também trazem desafios. Que oportunidades e desafios, Luciana, nós temos no caso específico de Fortaleza e Páus, no contexto mais do Ceará, ligado, por exemplo, à questão da economia do mar, no desporto, na logística, enfim, que oportunidades e desafios nós temos associados a isso, já que são dois votores, tanto no Fortaleza de 2040 quanto no Ceará de 2050? Rômulo, fazendo um recorte específico no que diz respeito à atividade ambiental, hoje, um grande desafio que nós temos enquanto órgão de meio ambiente da Prefeitura de Fortaleza é trabalhar para que haja uma eliminação completa dos dejetos de esgoto jogados no mar. Essa pauta é uma pauta importante porque ela reflete não só no turismo, que tem um pouco a ver com a economia do mar, tendo em vista que várias atividades estão imbricadas e se relacionam muito proximamente, como também é uma questão de saúde pública. Então, inclusive, no projeto que eu mencionei há pouco do Fortaleza Cidade Sustentável, nós temos uma meta bem ousada que é diminuir em 70% a poluição da água do mar de Fortaleza e esse objetivo é um objetivo que nós pretendemos alcançar num prazo curto. A gente quer atingir esse objetivo em no máximo cinco anos. E, para isso, lembra que eu falei também da questão das redes, das ligações que seriam feitas das moradias com a rede de esgoto? Então, são muitas, está tudo relacionado no tecido urbano da cidade, nada acontece de maneira deslocada ou apartada da outra, né? Então, a gente tem esse desafio que é um desafio muito bom e existem partes da orla de Fortaleza especificamente que são conhecidas por não terem uma água balneável e nós temos um objetivo muito forte de fazer com que nessa gestão esse banho se torne balneável, esse recorte do mar se torne balneável. Bom, essa questão da economia do mar, ela é uma coisa, é um desafio grande, porque, por exemplo, você tem a costa, então, hoje, por exemplo, nós temos essa questão do turismo. Como nós vamos fazer dentro de uma visão sustentável, como é que nós vamos adequar o turismo com o meio ambiente? Hoje não tem mais esse sentido de fazer em qualquer campo derrubar, isso aí não existe. Então, existe essa parte, há uma discussão, ou seja, o turismo está diretamente ligado a isso aí. Nós temos a exploração do mar, dos produtos que tem do mar, nós temos muitos minerais, a gente só pensa no mar e peixe, ou o que a gente chama de frutos do mar, mas lá, por exemplo, tem muita minerais, tem pedras preciosas lá, obviamente que não é tão fácil de tirar, porque são ativos de tirar, mas é uma riqueza, tanto é que o pessoal fala da Amazônia Azul, fora, hoje nós temos, por exemplo, aí tem a questão logística, do Ceará, por exemplo, a navegação de cabotagem, que é uma coisa muito pequena no Brasil, que é uma coisa que tem que se começar a trabalhar, nós temos a possibilidade de fazer um entreposto com o canal do Panamá, o navio parar aqui antes de ir para o canal do Panamá, então assim, essa economia do mar, agora, ela é praticamente inesplorada, é uma economia, agora, obviamente que isso exige um capital, um investimento alto, mas nós temos hoje capacidade, nós temos aí, acho que 500 e tantos quilômetros, entre 500 e 600 quilômetros de costa, a costa praticamente toda acessível, então temos, nós temos, por exemplo, Jericoacoara, Jericoacoara é uma cidade que aliou, você não entra de carro, não tem asfalto, é tudo na areia, então assim, ela conseguiu, existe um limite, ela conseguiu manter a questão turística com a questão ambiental, então assim, eu acho que a gente tem que cada vez mais trabalhar dentro dessa questão de sustentabilidade, não adianta eu proibir se eu não der condição da pessoa, então a gente tem que trabalhar junto, como é que eu tiro, é a mesma coisa da Amazônia, a Amazônia hoje ela vale muito mais em pé do que deitada, certo, ela vale muito mais e a gente tem que explorar isso aí, a biodiversidade dela, se eu fizer um remédio de um produto que tem lá, vale muito mais do que o gado que eu estou criando, derrubando lá para criar gado e que tem um efeito estufa muito, que afeta o efeito estufa muito mais, então assim, são várias discussões, mas o que a gente tem que buscar, e o Sala de 2050 a gente sempre pensou, a questão ambiental, a questão social, na questão econômica, na questão territorial e institucional, ou seja, a gente precisa cada vez mais as instituições, aí eu falo instituições como um todo, públicas e privadas, terceiro setor, trabalhar nisso aí, mas não adianta, a gente tem que ir, todos nós somos do Ceará, então a gente tem que pensar de forma institucional, todo mundo junto trabalhando nesse processo. Isso, é interessante a fala que a Luciana trouxe sobre a questão do Maio, que o professor Barros traz de desenvolvimento, e eu acho que a agenda 2030 coloca muito isso que o professor Barros trouxe agora, é preciso assegurar desenvolvimento, nós não podemos simplesmente condenar a grande parte da população do mundo a não ter acesso a recursos, a oportunidades, a bem-estar, então, nós precisamos fazer isso, precisamos produzir desenvolvimento de forma sustentável, que possa não somente ser renovado, mas ser segurado para as próximas gerações. Bem, tempo bom passa rápido, uma pena, tinha aqui alguns outros temas para aproveitar o conhecimento da secretária Luciana e da experiência prática que ela está tendo, governar uma metrópole também de Fortaleza é um desafio, e o professor Barros Neto, tanto na academia quanto no Será 2050, mas certamente, em frente, nos possibilitará conversar num próximo momento. Eu peço palavras finais a cada um dos nossos dois candidatos, a secretária Luciana, o professor Barros Neto, começando com o professor Barros e ser vindado no final com a fala da secretária Luciana. quero agradecer o convite, me colocar à disposição, parabenizar o Trends aí, meu amigo Marcos André, a gente boa, e que tem essa proposta muito interessante, e essa questão, acho que cada vez mais o que a gente precisa é debater e conversar. Ninguém é dono da verdade, e essas questões, o mundo avança é no debate, é na política, é tentando encontrar um caminho que seja nem de A nem de B, mas seja ali e essa questão de desenvolvimento passa por isso. Não adianta eu ir para o lado extremo de preservar de tal, tal forma, como se a gente não tivesse feito os investimentos, nós estávamos morando nas cavernas. Então, o que se evoluiu aí é tremendo. mas também nós não podemos, que é o grande preocupação da questão da sustentabilidade, comprometer o futuro das próximas gerações. Nossos filhos, nossos netos, bisnetos, que virão aí pela frente. Mas tem que pensar como é que eu faço desenvolvimento ao mesmo tempo que eu gero riqueza para o Estado, para as pessoas. então, esse é o grande desafio, mas é um desafio gostoso, porque, como você disse, ninguém pode deixar as pessoas de fora. Aliás, nós já deixamos muito, então, hoje nós já deixamos muito de fora, tanto no Brasil como fora, e no mundo todo. E essas pessoas estão cada vez querendo entrar. Hoje nós estamos em uma crise no mundo, são essas pessoas aí batendo na nossa porta. Então, nós temos que ter uma discussão, um debate muito forte de como é que a gente chega melhor a essas condições. Então, mas eu acho que é isso aí, desenvolvimento econômico sustentável é um dos grandes segredos. Tiana, eu agradeço demais o convite, obrigada, Râmulo, uma delícia conversar com você, obrigada, professor Barros Neta aí pela interlocução tão generosa, e manda aqui o meu alô também ao querido Marcos André Borges. E a palavra que eu gostaria de deixar ao final é o engajamento, porque muitas vezes eu percebo e eu identifico um peso excessivo que é dado ao poder público no que diz respeito a ações de sustentabilidade, quando, na verdade, é necessário que haja um compromisso individual e comunitário para que se sejam atingidas essas metas que são ousadas, mas que são factíveis. e aí eu deixo um exemplo específico que fica bem claro para todo mundo, que é a questão de coleta de lixo. Não tem como nenhum ente público fazer com que uma cidade permaneça limpa se não tiver um compromisso da população com essa meta. é só um exemplo ilustrativo, mas que serve para deixar claro para as pessoas e para provocar uma reflexão sobre a força e a necessidade do engajamento de todos para que essas metas de ODS sejam atingidas. Luciana, você trouxe um ponto e eu vou reforçar que você disse logo no início que faz toda a diferença, pertencimento. Quando a conta é da viúva, ou seja, não é nossa, a gente não cuida. Enfim, foi um prazer, chegamos ao final do nosso webinar, agradeço aí aos nossos convidados, a secretária Luciana Loubo e o professor Barros Neto pela presença. Quero agradecer a Trends, ao meu amigo Marcos Borges pelo espaço, por trazer esse tema e me trazer também para conduzir essa conversa, essa conversa extremamente especial. Os que nos acompanham até aqui, muito obrigado e peço que compartilhem esse conteúdo com outras pessoas. Até a próxima e vamos fazer como o professor Barros Neto diz, vamos debater e fazer. Obrigado. A Prefeitura sabe que os efeitos da pandemia precisam ser combatidos em todas as áreas, por isso lançou o pacote de socorro fiscal. com parcelamento de dívidas, descontos e prorrogação do vencimento em vários impostos municipais, como IPTU e ISS. Também suspendeu a cobrança de taxas para ambulantes, bancas e quiosques. E tudo pode ser feito direto pelo site fortaleza.ce.gov.br.br. Socorro Fiscal Socorro Fiscal Prefeitura de Fortaleza ao seu lado para enfrentar a pandemia. Patrocínio Fiscal E é o Ceará pelo futuro da indústria Apoio Governo do Estado do Ceará Novas ideias Novas conquistas Novas 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 Novas